Pessoal do canal WISH E aí? E aí? E aí? E aí? O que mais? Olha o Portugal ali O que é? O moleque que usa coisinha de pimenta é o que? A pimentada Mulher com pimenta, meu pai já é o que? O que dela? Meu pai É, pode falar Ah, galera, essa é a salada, o nosso blog, como mulher com pimenta.com.br É tipo, corta a edição, essa é a salada, aí corta Dá um tchau Acabou a carne, hein? Beleza Acabou a carne no Burger King, bro Minha loja, loja só estar no West Shop no segundo piso, de frente da loja do Vasco ou elevador É o seguinte, lá você encontra a camisa de 29,90, estilo de super-herói E também vendo camisa da Hedge Bug, na roupa de duas, você leva uma caneca costurizada da maneira e da forma que você quiser É só mandar a imagem, valeu Ficou legal? Ficou espontâneo? Tô aqui no Synth Bank Hall, continuando com o vlog E agora a gente tá descansando, porque o resto eu tô gravando pra toca Pessoal aqui do... do ISH E eles tão fazendo um brainstorming, dando ideias de novos vídeos E eles dizem, eu vou aproveitar pra descansar e gravar e falar com vocês Tem que fechar com... tem que fechar com o ISH, dô Tem que fechar com o ISH, quem que tá ajudando você aqui hoje? Galera do ISH Quem tá vendo a câmera? Galera do ISH Quem tá dando ideias? Galera do ISH Quem tá vamos parar engraçado? Você Galera do ISH Galera do ISH Pô, em geral, tem que fechar, pô Tem que fechar Não, o... ela é relembro, o nosso cachorro Como é que eu pego? Eu vou de... Trem... ó... trem... não, minha... Moral... trem... não A pé... trem... a pé... Moto táxi... duas combis... um ônibus... e carroça Beleza Então hoje o evento tá maneiro O negócio tá legal Bom, vamos comentar aí pra você Olha a boa esse história, né? A gente aqui tá de coro preto Muito bom, muito bom Tá lá atrás, tá lá atrás Isso aí você não gosta não Eu gosto da... 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 Eu gosto da coroa Tô muito cansado Tá acabando o evento Aqui do lado... do chefe... da Parafernália Vocês acham que é o Felipe Neto? É o Felipe Neto que é o chefe? Quem é o chefe? Ele, um homem de muitas palavras E o grande Pablo Que ganhou o sorteio da... do Facebook da Parafernália Então, o evento tá acabando Vou mostrar um pouco aqui, ó... do negócio, ó... Comigo, o Lourenço... Camila... Manda um tchau, isso... É legal, é legal, cara Eu penso que é bacana trabalhar para a Fernália É... é legal para os vídeos É... 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 eu só consigo trabalhar porque você... Pessoas como você assistem, você me ajuda Só que eu não fui trocar o... Só que eu me perdi ó... É negador de bolsa, eu estou servindo pra ele também, ó... É pra tudo? É... é... Esse é meu sonho de consumo... Eu tenho medo de... Qual o preço de uma brincadeira dessas? Essa daqui? É... R$ 1.890 Olha só, é R$ 4.890 Só você pode realizar esse meu sonho, cara Que tênis! Pensa com o carinho! Um dia, um dia Cara... Olá, dá tchau! Obrigado! A TV de casa vai ser desse tamanho Oi! E aí, está gostando do evento? Sim, estou! Estou te enchendo muito saco Que nem eu estou enchendo As pessoas que estão pedindo para tirar foto É... Ainda está acabando, né? É... Já recebeu o negócio mexendo como uma besteira? Ah, é local! Aqui, já? No evento? É... É... No evento local... É... Porque é um evento basicamente nerd Não tem isso É... E tipo, geralmente eles quando saem da festa do computador Quando saem... É... Aí eles mandam aquelas piores camadas visitas As nerds são as pernas Qual uma que você achou legal? Essa... Eu quase vou de... Sei lá... De pena, sabe? De criatividade Uma... Uma tibiana De um tibiano É... Cujão também estou É... É... Por uma distância Aí ele mandou assim... Solta a night Lá do Lago ao Norte Caso comigo Um momento Aí você achou fofinho? Eu tive que sorrir, né? Viu? Você quase ficou bem Tem quase... Tem quase... Isso da velha... Só que não... Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau